Você de cada vez ganha esse meu coração Eu amo você Estou em contra e a me prego em tuas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar assim Tanto afora não te esqueça até de mim Vai, vai, vai Com você de cada vez ganha esse meu coração Eu amo você Estou em contra e a me prego em tuas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar assim Tanto afora não te esqueça até de mim Vai, vai, vai Quando eu não tô me pelas caixões Gosto que você me dê no coração Eu vejo em teus olhos não toque a meu corpo Oh, 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 oh Com você Oh, oh, oh Tão você